olá minhas coisinhas bonitinhas tá certo assim eu tenho que gravar essa frase olá minhas coisinhas bonitinhas saiu bem sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal eu já eu nunca bom pessoal aqui a nossa amiga a produção já separou as perguntas para nós fazermos quer dizer que ela vai ler para nós né e vamos ver se a gente já fez ou não acho que é isso basicamente é isso é só dizer tipo já fiz ou não fiz temos que fazer assim não é? tanto faz há pessoas que fazem com plaquinha há outras que dizem só mas não é preciso como é que ouve-se bem né é um bate-papo assim próximo e não se esqueçam de deixar muito like subscrever aqui no canal e no dela também que é Ana Sousa que vocês já conhecem né do vídeo da maquilhagem se ainda não o viste então eu vou deixar aqui no cardio para a tu ex ver a todo olho todo olho em ti e é isso pessoal bora para o vídeo eu nunca beijei o meu ex já eu nunca esqueci um aniversário já já eu nunca parti um dente não só um pedacinho aqui já arranquei o dente eu nunca chorei numa festa eu já eu já choro em qualquer tipo eu sou uma chorona mesmo quando bebes demais eu não sou de beber mas se uma coisa não me agrada eu vou lá fora ou coisa assim choro vou a casa bem e volto eu nunca eu nunca terminei um namoro podemos dizer que os dois nem assim se nunca se nunca acabei um namoro eu acho que foi os dois por isso essa pergunta fica eu nunca fiz xixi na piscina já muitas vezes sabe bem leva o meu xixi também acho que toda a gente faz agora eu lembrei daquele meme eica que noio quer ver eu nunca chorei escondido ah já já se eu choro a frente imagina escondido vou estar mais escondida do que a frente eu nunca fiquei a dever e não paguei não isso não aqui eu me lembro acho que não o mais rápido ficou-me a dever a mim do que eu ficar sem a dever não mesmo eu prefiro tipo mesmo tirar tudo e ficar sem nada aquele mesmo aquele mesmo do que estar tipo a dever não eu também eu nunca dei beijo triplo não nunca eu nunca iludi alguém não normalmente é sempre ao contrário coitada de mim nunca tive uma amizade colorida já faz parte né é uma coisa normal é uma coisa normal eu nunca parti um osso quando era pequeno deve ter partido todos os ossos em caldo verde eu não eu não eu nunca eu fui padrada nataleça aqueles dados que tem aqui se calhar por isso que a minha testa mas pronto enfim vamos passar essa parte ah nunca menti para o meu contadinho já mentir não já mentir de mentiras assim mentira mentira não estás a querer mostrar uma pessoa que ia isso não isso é mentira não 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 eu nunca comprei mais do que devia já não nem tenho dinheiro para gastar quanto mais para comprar que não dê eu já gostei mentira nesse aspecto eu controlo bem eu consigo de comprar não eu já era mas eu agora já não sou assim como era antes nunca fui ignorado no whatsapp já acho que sim já já eu já acho a pessoa esquece ou porque eu também as vezes esqueço de responder as pessoas né então eu nunca desejei o crush da minha amiga nada eu corro se a minha amiga já pegou uma amiga próxima não 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 nunca beijei um amigo ou uma amiga amiga não bom então é a mesma coisa aquela pergunta de uma amizade colorida né sim não mas eu já beijei amigas tipo um selinho um selinho não eu não sei dessas coisas não tipo assim beija agora foi o que tu falaste na emoção de festa bebida uma pessoa ficar bem animada não 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 eu só dou um abraço a beijar aqui um selinho na amiga amiga te amo tanto um selinho na amiga eu acho que eu nunca beijei não é sim sim de brincadeira não não amigo nunca mas é raro né mas aconteceu não ah agora a gente não agora é uma tolona já nunca dei em cima de alguém comprometido não é a mesma história da outra pergunta é para eu fugir logo não espera vou explicar o que é que já aconteceu comigo né sim ela não quer falar da mesma coisa que você precisa não atenção se eu não conheço opa mas sabes que era comprometido sabias ah sabendo não depois já era tarde já me fizeram de idiota no sentido a pessoa também tinha outra pessoa mas tipo aproximou aquelas coisas não sei o que depois vim descobrir que tem alguém aí é diferente aí não tem desculpa mas eu acho que se houvesse mais comunicação essas coisas não acontecia uma coisa que me dá raiva mas vou ser sincera olha eu tenho alguém mais isto e isto e aquilo ponto a pessoa vai se quiser se não quiser a coisa exatamente eu nunca disse eu te amo de boca para fora ah nunca atenção em inglês tu dizes que eu te amo mas não quer dizer que eu te amo para mim a sério não significa nada mesmo nada olha em português eu te amo significa boa é boa forte em inglês é tipo eu te amo eu te desculpa portanto é nunca eu nunca me arrependi de ficar com alguém já também posso dizer que já eu já se fosse hoje em dia não agora mais descida eu não beijar sem saber não as vezes estás numa festa beijas sei lá beijas alguém eu não beijo a pessoa até na festa é também como não bebo também vou ficar nunca boas moças eu nunca colei numa prova posso dizer que já assim na mão uma coisa assim já já escrevi mas eu sempre fui muito boa na escola não 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 mas pretendo nunca nunca apareci na televisão já por acaso já eu não nunca enviei ou recebi flores já recebi uma rosa né eu já eu já nunca fiquei com algum famoso quem vos dera famoso no instagram famoso não há vários níveis de fama né ou mesmo um instagram ok passei meu número errado para alguém ah passei meu número errado para alguém não normalmente eu dou o meu instagram para a pessoa seguir ou assim eu já eu já e eu nunca cortei o meu próprio cabelo eu já já cortei há pouco tempo está toda atoa mas eu já é isso pessoal é isso pessoal o vídeo vai ficando por aqui porque nós estamos cheia de fome né eu estou com bem fome eu também estou com bem fome se virem assim umas caras meio de é porque estamos com muita muita é isso estamos a brincar é isso pessoal espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de deixar o like subscrever aqui no canal deixar dicas comentar e subscrever também o canal canal dela e é isso pessoal bye bye de eu já e o nunca e não se esqueçam de acho que vou fazer de novo vamos fazer outra vez vamos fazer outra vez